Não sou fascista, comunista, socialista, muito menos anarquista, só quero ver melhorar Tô lá dessa zona que nunca toma seu jeito, do presidente ao prefeito, todo mundo quer ganhar Enquanto isso, o corpo todo se rala, a granada mais escassa, uma tristeza geral E todo mês tem que tá contando os trocos, o que eu ganho é muito pouco, não dá negro o essencial Ô meu senhor, me explica por favor, quando é que vocês vão fazer isso mudar Já tô cansado, estressado e angustiado, porque quanto eu mais trabalho, mais de curto vai ficar Já tô cansado, estressado e angustiado, é que aqui para o meu lado, nunca vejo melhorar É que aqui para o meu lado, eu nunca vejo melhorar